No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, despertemos sem exigir Como uma revolta, nossos corações se batem Entre beijos e insultos, as chamas da paixão nos consomem No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, despertemos sem exigir Como uma revolta, nossos corações se batem Entre beijos e insultos, as chamas da paixão nos consomem No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, nos perdemos sem exigir Promessas quebradas, um jogo de sedução Nossas tão arrastadas, pela irresistível tentação Cada toque, cada suspiro numa armadilha No nosso caminho, presos neste fogo que nos consomem Sem saber se é amor ou destino No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, nos perdemos sem exigir No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, nos perdemos sem exigir No labirinto do amor, paixões cruéis a nos guiar Entre desejos e dor, nos perdemos sem exigir